Hora de Jogar! Bom Jogo! Hora de Jogar! O que você disser, treinador! Pela vitória! Vou driblá-los até a morte! Hora de Jogar! Olha o gol! Tá em Offside! Bom Jogo! Olha o gol! Você vai pro banco de reservas! Vou driblá-los até a morte! Tá em Offside! Pela vitória! Vai que é tua! Bom Jogo! Hora de Jogar! Vou driblá-los até a morte! O que você disser, treinador! Vai que é tua! 3 kills already? It's the double! Só troux hai pai! O que você disser, treinador! Pela vitória! Olha o gol! 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 Hora de Jogar! Vamos lhe dar um cartão vermelho! O que você disser, treinador! Vai que é tua! Vamos começar! Hora de Jogar! Vai que é tua! Quieta! Pinch! Vai que é tua! Vai que é tua! O que você disser, treinador! Você vai pro banco de reservas! Hora de Jogar! O que você disser, treinador! Vou driblá-los até a morte! Pela vitória! Bom jogo! Hora de Jogar! Pela vitória! Vamos botar um cartão vermelho O que você disser, treinador Bom jogo Vou driblá-los até a morte Pela vitória Pela vitória Vai que é tu e tua O que você disser, treinador Vou driblá-los até a morte Hora de jogar Bom jogo O que você disser, treinador Hora de jogar Pela vitória Bom jogo Hora de jogar Bom jogo Olha o gol, olha o gol O que você disser, treinador O que você disser, treinador Olha o gol, olha o gol Vai que é tua Você vai pro banco de reservas Pela vitória Pela vitória O que você disser, treinador Pela vitória O que você disser, treinador O que você disser, treinador Hora de jogar O que você disser, treinador 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 Primeiro treinador, hora de jogar, entre palos até a morte, pela vitória, bom jogo, hora de jogar, você vai para o banco de linhas, tem opções. É minha vez de brilhar. Receba o último jogo. O que você disse? O que você disse? A Hellborn bota um legião ali em vez mais. Gets a double. O que você disser, treinador? Olha o gol! Olha o gol! Alright, let's get it on! O que você disser, treinador? Pela vitória! O que você disser, treinador? Tchau! 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 Vou triplá-los aqui a morte! Tchau! 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 Bom jogo! Vamos lhe dar um cação vermelho! Olha o gol! Olha o gol! Bom jogo! Bom jogo! Bom jogo! Bom jogo! Vou triplá-los até a morte! Pela vitória! Bom jogo! Vou triplá-los até a morte! Pela vitória! Bom jogo! Não é de jogar! Bom jogo! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Bom jogo! Tá em offside! Vai que é tua! O que você disser, treinador? Pela vitória! O que você disser, treinador? Bom jogo! Bom jogo! Bom jogo! Vamos! 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 O que você disser, treinador? Olha o gol! 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 Pela vitória! O gol! Olha o gol! A Helborn Barracks gets destroyed! A Helborn Barracks gets destroyed! Finish that! Finish that! Oh! T peel-tacular! A Helborn Barracks gets destroyed! A hell-born barracks gets destroyed! A well-deserved victory! And with that, the Legion wins! Finish them! It's super effective!